Num contraste geracional, o seu Osmar, aos 75 anos, partilha sua sabedoria com o Rafael, de apenas 10 anos de idade, ensinando o menino a cultivar mudas de verduras com zelo, para que se desenvolvam sadias. Para mim é um prazer, porque eu amo a hortifruti grangeiro, né? Trabalhei anos com isso. Eu amo isso, eu fiz uns cursos de orgânico, aprendi muito. Cada encontro era uma aula de biologia, né? Me fascina muito. Eu estou aqui com muito prazer poder contribuir para esse projeto tão bonito que é do Céu das Artes. O Rafael valoriza a experiência adquirida. Hoje eu aprendi que como é a importância das saladas, como manusear ela na horta, o cultivo delas, a época delas bem certas, e também como regar elas para a gente ter um cultivo bem excelente. Assim como o Rafael, outros alunos da Escola Municipal Padre Eduardo Machado, em Mariópolis, visitaram a Horta Comunitária do Céu das Artes, localizada no bairro sudoeste, em Pato Branco. A iniciativa foi inaugurada em junho e é objeto de estudos da UTFPR de Pato Branco e do IFPR de Palmas, além de ser monitorada por idosos que frequentam o Céu das Artes. A horta oferece opções de alimentação saudável para a comunidade local e serve como um modelo para a implantação de uma horta escolar, conforme relatou a professora Marisete Deitos. Hoje a gente está aqui para eles adquirirem mais conhecimentos para o plantio, a época correta para determinada hortaliça se desenvolver melhor. Então, com essa visita que nós estamos fazendo hoje, os alunos vão tirar as dúvidas com os parceiros que aqui o projeto tem, que são do curso de agronomia da UTFPR também, que eles estão repassando as informações para os alunos. A visita tem como objetivo instruir os estudantes sobre as precauções indispensáveis no cuidado com uma horta e, dessa forma, estabelecer um padrão a ser adotado em outras comunidades, municípios e instituições de ensino. Na Tabert Wall, o coordenador do Céu das Artes destaca a importância do compartilhamento de experiências. A gente sempre tem os idosos aqui no Céu das Artes com um carro-chefe. E quando nós adotamos a horta comunitária, nós inspiramos a eles, como eles têm um tempo nocioso para trabalhar, nos ajudarem. E eles são muito participativos nessa questão da nossa horta e está tão bonita assim, graças ao carinho que eles tiveram nesse tempo. Com certeza, essa visita da Escola de Mariópolis vai satisfazer eles, a nós também mostrarmos que a horta vem dando muito certo e a gente tem colhido bastante resultados bons. Eu digo sempre assim, essas parcerias com o Rotary, o pessoal da UTFPR, os agrônomos e justamente também os idosos, que nos cuidam muito bem a nossa horta e graças a Deus estamos conseguindo demonstrar para essas crianças, para esses jovens, que eles consigam depois passar para outras pessoas, até para os seus familiares lá onde eles residem.